Sejam muito bem-vindos ao quinto capítulo da saga de Playtale Requiem. Este jogo absolutamente incrível, que tem sido uma emoção jogá-lo. Vamos avançar para o nosso episódio 5, mas o capítulo no jogo é o capítulo 6, que diz o seguinte, navegando por Marseille, os barcos dos da runa emboscados pelos mercenários que o grupo havia enfrentado na Cidade Vermelha. A Mícia tenta soltar o barco, mas acaba violentamente ferida na cabeça por Arnaud, o líder do gangue, para salvar a irmã. Hugo comanda os ratos contra os vilões. E em um momento de tensão, os irmãos decidem permanecer em terra firme e deixar que o barco siga a rio abaixo com a sua mãe Beatriz e Lucas, que não quer abandonar a professora. A Mícia e Hugo buscam agora pela ilha dos sonhos do garoto. Esta ilha é uma ilha que o Hugo tem sonhado constantemente e a Mícia, tanto a Mícia como o Hugo, acreditam que esta ilha pode ser a ilha que vai salvar o Hugo da sua trágica situação de comandar ratos. tendo uma mácula que o pode efetivamente matar. Vamos a isto, bem vindos! Ok, o momento em que de repente eles ficam sozinhos e vêem o barco a descer o rio no episódio anterior, no episódio 4, foi um momento tocando, porque de repente voltamos a ter os dois irmãos sozinhos no mundo e mais importante ainda, ou seja, deixando a de sua própria mãe para trás, o mais importante ainda é o amor desta Mícia pelo irmão para tentar salvá-lo. Entretanto, ela foi ferida no episódio anterior, pelo líder do gangue Arno, de uma sequência alucinante de ação. Está feita. Já? Boa! Obrigada! Estás bem nisso. Tentei não te assustar. Estás bem nisso. Agora, virei, senhor. Precisamos encontrar a sua ilha. Sim. Para mim, um dos pontos mais altos deste jogo é a relação destes irmãos. Acho extraordinária a forma como eles exploram emocionalmente esta relação. Graficamente, o jogo é de uma sua ilha. Graficamente, o jogo é de uma sua ilha. Para, uma criadinha. 3, 2, 1... Virei! Você vai ser um pão! Não, não. Estou a morrer de novo. Estou a vencer! Apenas! Ela está a ferida. Aquela é uma ferida aberta na cabeça. Não sei se isto não vai ter perversões. Não é engraçado. Apenas! Desculpe, mas é. É. Você se assustou? Não! Então, quem é este piudo? Não! Olha! Pão! Pão! É. Pão! Muito bem! É. Não, não há várias. É. 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 Adicionado à colecção de uma pena de gaio. A sentinale das florestas tem um chamado alto que alerta as demais criaturas quando os depredadores se aproximam. Diz a lenda que em tempos antigos ele foi acusado injustamente por outros pássaros que, como na punição, tiveram de conceder a ele uma das suas penas. Equipar, claro que equipar. Vamos embora. Não foi sequer uma corrida mude que tu ganhaste assim. 15 a 0. O que me engana o mais é que eu sou um pão agora. Mas um pão bom. Você é demais. A próxima vez eu te deixo ganhar. Oh, não. A próxima vez eu te destruir. Bem, eu estou a seguir com uma aparente liberdade total, mas hoje não tinha o que é. O que é por aqui? O que é isso? A chance. Parece que é uma maça. Há uma caixa aqui? Vamos ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, estamos muito longe de uma cidade. Mas a chance vem de lá. Talvez eles sabem sobre a ilha. Vamos lá em baixo, ver o que é que passa. Sim. Vamos perguntar. Ok. Pergunta o caminho para a costa. Hello. Can I do something for you? Hello. Yes. We're trying to find our way. Why are people singing? Oh. Because it's mass time. We're on a pilgrimage. So we pray for the success of our journey. Oh. You're on your way to Rome. Exactly. And you. Where are you heading? To an island. We don't know much about it. Our leader, Perrault, he knows the region well. He'll help you. You'll find him near the ruins. He's the one leading the mass. Though you should rest a while in the shade. You look hurt. Uh, yes. Thank you. Thank you. You're welcome. Why are they going to Rome? Because next year is the Jubilee. It's a very special year. Let's try to find this Perrault. A espécie de um acampamento, não é? Um acampamento assim... Não percebo bem se é... Uma reunião para um festejo. Ou se estão mesmo a viver aqui. May the weather stay fair. Mas está muito... A recriação destes ambientes um dia vai estar espetacular. You have a good nose. I'm hungry now. How shocking. Come on. Está muito bonito, pá. A luz, os cenários, até a imundice. A confusão, pá. Se não foi assim, terá sido muito semelhante. Extraordinário, a recriação. Hello. Oh, hello. 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 Estamos a missa, mas espécie de uma missa. There's our mass. Is that Perrault at the back? Shhh. Yes. You'll see him after it's finished. Oh. Sorry. We'll wait here. Thank you. My lord. I draw nearer to you. Protect these humble pilgrims on their holy journey. As they seek mercy in these times of darkness. And receive the prayers of the weakest. Amen. 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 You can go now. Thank you. Amen. Amen doesn't mean thank you, you know? Ah. Let's talk to him. Oh, senhor. Desculpe falar. Queria falar consigo. Hello. Oh. Hello. And welcome. You're new here. Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No. We're looking for an island. It has two teeth. And there's a bird. And a small lake. And flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes. Thank you. That would be perfect. Good people. Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of camp Victor of Arles. We're searching this camp. Go. 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 We need to get you out of the camp. Follow me closely. Try to blend in. O que está acontecendo? Faz o caminho! Eles estão procurando alguém. Coopera e não vai ser feito. Por favor, não nos hurtam. Nós não fizemos nada. Nós somos bons cristãos. Cuidado. Tem pessoas que vêm todos os dias, você sabe. O que as pessoas falam? Não, mas... eu espero que você faça amensas. Estou tentando. Nós estamos a passar mesmo aqui ao lado. Pelo menos. Tem mais. Dois filhos. Uma garota e um garoto pequeno. Não tenho certeza. Há tantos de nós agora. Ei! Cuidado! Estou de volta! Não. Problema. Escute naquele carro antes que eles te veem. Eu vou lidar. Ah, este aqui. Ok. Vamos. Amicia! Eu sei. Espere! O que você quer? O que você quer? Você viu esse grupo lá? Alguns deles se juntaram. Não, porque eles realmente parecem como seus fugitivos. Mas quem sabe. É melhor do que nada. Vamos ver. Você ouviu ele? Vá em guarda e guarda os olhos abertos. Boa ideia. Podemos ir agora, Amicia? Não ainda. Espere o signal. Ei! Você! Eu! Eu! Você já está com essa processão? O caminho está claro. Vá! 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 Vá. Vá! 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 Vá!! Ah! Isso é dele! Vá! Não! Algumas pessoas e eles são conhecidas num poder de vila desör — Ah! Descekes! K�リ�! Oh, não! Quick! Filha da mãe! Corre, corre, corre! E agora? Ele apanhou-me! Toma! Bora, bora, bora! Mil, bora! Oh, não! Não, não, não! Hugo, Hugo, estás bem? Ah, acorda, Missa! Acorda, acorda, acorda! Bora, 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 bora! Sim, sim! Estou cansada! Você está perdendo! Você está perdendo de novo? Oh, Senhor! Depois! Gmesia! Temos que ir embora! Sim, temos que continuar! Vamos embora! Onde estamos? Parece que... Um quarry! Um quarry! Vamos lá? Está escuro! Não sei se há outro jeito! Um quarry! Um quarry! Onde estão eles? Não sei! Tentei minha mão forte! Você realmente matou soldados? Sim! Eu... Eu me perdi. Você me disse! Estava desculpa. Não, fique focustada! Não, assim, passará aqui, não? Vamos tentar abrir a porta! Vou abrir a porta! Okay! Boa boa! Bem jogada! Fica! Os soldados da cidade? Sim. Mas eles eram bonitas. Eles olhavam mais, mas não, acredite-me. O que é que eu posso aumentar aqui? Ok, consigo a balestra. Alquimia. Só falta a balestra. Eu acho que vou tentar aqui a balestra. Agora aqui é que já não tenho mais nada, portanto... Vamos a isto, sigam. Agora, a questão é... Onde é que eu sigo? Vou lá para dentro? Ou vou por ali? Aqui dá para empurrar, será? Eu não fui à pedreira do lado esquerdo. Vamos ver aqui do lado esquerdo. Vamos ver aqui a pedreira do lado esquerdo. Isto tem alguma coisa aqui que eu possa usar. Oi, olha ali. O que é aquilo? Eu sei, mas não podemos parar agora. Não se preocupe sobre mim. Mais uma resina. E agora aqui, consigo a achar e... Vamos embora. Oi, oi, oi. Estão pessoas. Eu não ouço nada. Como você sabe? Eu... Eu sinto eles. Eu acho que é o ratos. Eu posso tentar sentir melhor. Você está seguro sobre isto? Sim, não se preocupe. Tudo bem, cuidado. Sim, eu vejo eles. Eles estão aqui, soldados. Espere, como? Os ratos. Eles podem sentir o sangue de pessoas. Agora eu posso fazer. É como um som. Como um eco. Então onde estão eles? Clos. Vem. Eu posso fazer isso novamente se você quiser. Goto. Vamos, cuidado. Olhe abriu, soldados! Eles estão caídos aqui. Eles não podem voltar. Onde estão os trabalhadores? Esse mineiro não é abandonado, é? Não se preocupe, seus mentiros. É o capitão que você deveria ter medo. A garota que ele pôde mais pior que 1,000 Englishmen. Ok, boa. Mas e agora? Como é que eu passo aqui? Olá. A porta lá em cima. A porta lá em cima. Agora como é que eu vou parar? Olha, este vai me ver. Opa, já fui. Pronto, já fui. Amicia! 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 É nestas coisas que eu fico maluco. Vamos tentar outra vez, vamos. Agora que é, agora que é. Agora que é. Agora que é. Existe. Eles estão caídos aqui. Eles não podem voltar. Onde são os trabalhadores? Este mineiro não é abandonado, é? Eu não vou começar com os seus malditos supersticiosos. É o capitão que você deveria ter medo. A garota que ele pôde mais pior que 1,000 Englishmen. Que é que eles estão abandonados. Não, 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 não. Não, não. Eles estão abandonados, eles estão abandonados. Quero que eles estão abandonados. São menos para outros. Então, eles estão abandonados. Sabe por que, eu lhe abriendo. Deixa lá ver, deixa lá ver se me safo O cara está aí para a direita, este está aí para ali Ok Eu sei que você está aqui em algum lugar, eu vou encontrar você Já me criou, já me criou, já me criou aqui Ah pá, fogo Um segundo Ah, tudo bem, eu sei onde você está agora Não aqui, não aqui Rapid, 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 rapid Vamos embora, vamos embora Boa, boa, não foi brilhante, mas deu Não, 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 não Não, 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 não Não mais Como saímos daqui? Ela está possuída. Temos o corpo dela. Vá para a terra. Vejo mais deles. Você está fazendo bem. Já me viu! Já me viu! Claro! Folo! Isto é difícil, carasas. Carasas! Agora é que? Quem é ela? Um dos caras da guerra. A guerra não usa mulheres ou crianças. Estão aqui também. Como saímos daqui? Ela está possuída. Teremos que cair o corpo dela. Vá para a terra. É ter paciência. É ter paciência e ir com calma. É ter paciência e ir com calma. É ter paciência e ir com calma. Coisa faz-se. Coisa dá-se. Ui, ui, ui. Espera aí. Está mesmo aqui à nossa frente. Eu vou mandar uma apadrada na cabeça deste gajo. Ui, 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 ui. Afinal não. Afinal não. Afinal não. Afinal não. Isto é timing, pai. Isto é uma questão de timing. Você não tinha ido longe. Mostra-se. Estão aqui. Para a casa do mundo. Vai, vi. Vai, vai. Vamos embora gente. Vamos embora gente. Vamos embora gente. Vamos embora. Vamos embora agora. Olha o gajo está a se esconder, mas assim, como é que eu faço isto, passas? Vou passar, vou passar, vou tentar passar, mas há um gajo aqui, há um gajo aqui, está ali rápido, rápido, rápido para não me ver, rápido, olha, 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 tu queres ver que eu vou passar assim, assim de fininho? Tu queres ver? Queres ver que é agora? Safei-me, 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 yes, yes, vai, 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 com sorte, caraças. Bora, bora, vamos embora mesmo. Então, o que é que se passa? A Mícia não está bem, a Mícia não está bem, não, não está bem. Habilidade de pés leves. A Mícia faz menos barulho ao se mover e dificultando a atenção dos inimigos. Eu quero isso, eu quero isso, pés leves. Temos aqui, então já desbloqueámos isso, ok. Boa, 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 vamos embora, vamos embora então. Agora, isto está muito aqui em campo aberto. Já começa, já começa, já começa, vamos embora. E agora, como é que eu passo? Como é que eu faço isto? Mas eles são mais que as mães. Como é que eu faço isto, malta? Ainda por cima tem aquele, epá, isto vai ser complicadíssimo de passar. Nós podemos, nós podemos fazer isso. Vai ser difícil, hein, pá. Sim, mas não resta. Olha, mais um aqui. Depois tem que todo descapacete, portanto eu nem consigo desmandar uma pedrada. Salitre, estou sempre preso com o Salitre. Tenho de sair, eu tenho de sair antes que elas me vejam. Ai, caroços. Tenho um gás lá em cima, mas eu posso lhe mandar uma flechada. E agora, malta, o que é que vocês acham? Quando acabou, avançam? Avanço para onde? Avanço para aqui? O gás vai-me ver, o gás vai-me ver. O gás lá em cima vai-me ver, não vai? Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Olha, o gás já me viu, o gás já me viu. O gás já me viu. Eu não consigo! Eu não consigo aqui, eu não consigo! É tramado. Isto é tramado. Que graças. E agora? Ora bem, então eu tenho que... Eu não posso tocar naquela cena, pá. Aquela gosma no chão. Aquilo dá cabo de mim. E agora já devia estar a passar, não é? Vamos lá, Mícia. E se eu tentar mandar uma flechada ali naquele gajo? Eu posso mandar uma flechada neste. Este gajo monte. Oi, não é aqui, não é aqui. Espera aí, porque é que ele está com... É só assim. Deixa eu ver se o outro lá de cima vai ver. Eu tenho medo é que o outro lá em cima vá ver. Deixa eu ver se ele vê. Se ele não vir, está-se bem. Ver o outro morto ali no chão. Se não vir, eu sigo. Aí está o que é, é isso mesmo. Vamos embora. Apenhar aqui esta flecha, esta gosma no chão, faz-me andar mais lento. Oh, que cacete. E pronto? Pronto. Eles, eles estão ali, eles estão ali, eles estão ali, eles estão ali . Oh, está de um gajo, pá! E agora, avanço ou não avanço? Aí, o gajo vai vê-lo! Ele vai vê-lo, ele vai vê-lo! Olha, 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 olha! E agora, caraças? O que é que eu faço? Olha o outro a ver-me! Olha o outro a ver-me! Dá-lhe uma pedrada na tola, caraças! Oh pá, nesta gosma não! Esta gosma prende-me! Oh, que cacete! Oh, que cacete! Macacos me amordam! Vou dar outra espelachada nas costas, queres ver? Bora, 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 bora! Era fixe que me safasse, era fixe que me safasse! O que é que eu vou fazer agora? Onde é que eu vou agora? Eles vêm atrás de mim, não vêm? Vêm de certeza! Ah, não, eu tenho que descer, eu tenho que descer aqui! Olha o outro, olha o outro! Olha, 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 olha! Será que eles vêm atrás de mim? Pode ser que não, pode ser que não, pode ser que não! Agora, não tenho a flechada para... não tenho a flechas para deitar este abaixo! Deixa eu ver se o outro vem aí! Ai, vem aí, vem! Caraças! Como é que eu passo, como é que eu passo por isto? Antes do outro chegar? Olha, já me viu! Filha da mãe! Oh, carassos! Opa! Opa! Olha, já me fui entalar! Vou meter aqui mesmo no meio do buraco! Opa! Flecha, 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 flecha! Não tem flecha! Não tem flecha não! Tem uma espada! Não tem flecha! Vou usar a faca, vou usar a faca! Morres! E eu aqui escondido, eles vêm-me! Só está aquele ali! Só está aquele ali! Aquele vem aí, mas eu mando-lhe uma pedrada! Oh man, ele tem... ele tem... Ele já me viu, não? Ele já! Ele sabe que eu estou aqui! Oh, traque-lhe, flecha! Oh, dammit! Corre-me-o, corre! Quer dizer que eu ainda me safo? Ele tem uma flechada! Ele dá-me uma flechada nas costas e eu vou para os portos! Acabou! Para onde? Para onde? Para onde? Para onde é que eu tenho que ir? Para onde é que eu tenho que ir? Para aqui, para aqui, para aqui! O porta está fechada! Ele não vai te pincar! Rápido, rápido, rápido! Rápido, rápido, rápido! Rápido! Aqui, 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 aqui! Abra, 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 abra! Boa, 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 boa! Safá-me-nos, mano! Que tensão! Fogo! Olha, a missa está com os corpos! Não! Fogo! 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 Vais conseguir a missa? Claro que sim! Vamos embora! Vamos embora! Vamos a proteger-te! Vamos para as islas juntos! Sim! Temos de... sair daqui! Tenho outra habilidade desbloqueada Ok, vamos embora Aqui não há nada para apanhar Estou fazendo tudo que posso Você sabe Você vai estar tudo bem Estarei no mar em breve Sim Sim Ah... Estou muito morto Ai 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 Não, não morre Oh Amicia, vá lá, não me faças isso à história Dizzy Não, você não pode dormir aqui Por favor, acorda-se O que? Não, não, eles estão vindo Amicia, não Amicia Mas o miúdo controla os ratos Sempre que o miúdo fica destabilizado Os ratos manifestam-se Não, não Amicia Não, não Amicia, acorda-se Os ratos, estão aqui também Não, eles nos verão O que eu faço? Ah, Amicia Olá 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 E agora? Ou e agora? Nós somos os ratos Nós somos os próprios ratos Aí, espetáculo E agora? Olha, olha, olha Não nos conseguimos aproximar do fogo Mas conseguimos Olha, olha Agora é... Acabem Agora é... Acabem Já está Não se preocupe Eles ajudam O que? Ei! O que? O que? Você viu isso? O que? O que? O que aconteceu aqui? Eles... Eles estão comendo Alguns dos nossos homens Cuidado Os soldados Não Eu não posso Então vai ajudar a destratar tudo isso, vá Rest O que? Vamos a isso Como? Eu vou te mostrar Como é que é? R2 Mira Ah, a morda Ok Espera O que está acontecendo? Espera, o que está acontecendo? Vá Você vem? Agora é ela? Vá 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 Espetáculo! Mais um poderzinho! Estes irmãos são de paralelo. Vamos embora. Para, para a missa. Tu aguentas, vem. Levanta-te. Ah, fácil. Vamos, vamos embora. Você realmente controlou? Ah, já. Controlou mesmo. Aquilo é álcool. Tudo ao álcool, isto tudo ao álcool. Não dá mais jeito. E agora, para passar, vamos ter que usar os mesmos mecanismos. Ele não consegue controlar os raros dessa maneira. Pois, exatamente. Isto mantém-se. Agora, para descer, é que é o delas. Como é que eu faço isto? Como é que eu deixo? Como é que eu deixo? Então vou ter que usar aqueles frasquinhos, não é? Ou posso empurrar aqui alguma coisa? Não, vou ter que usar o pote. Vou ter que usar este potezinho com fogo. Aqui. Para, não é, para. Não, não é. Como você se sente? Eu ainda estou a agir em minha cabeça. Está ligando. E agora, para passar, como é que eu faço isto? Eu faço tudo. Será que eu posso controlá-los? E agora, para passar, como é que eu faço isto? Será que eu posso controlá-los? Será que eu as posso controlar de forma... Eu aqui não posso passar. Eu aqui não posso passar, certo? Não, não posso passar. E aqui? Posso ir? Posso ir, mas o que é que isto faz? Nada. Não ganho nada com isto. Porta. É para aqui que eu tenho que ir. Exato. Isto é bom para, pelo menos, explorar a área. Para poder perceber o que é que é possuível ou não. Ok. Ora bem, então... Não tenho o tripode. Vou ter que mandar um foguinho para aqui. Um foguinho para aqui. Oh, falhei. Oh, que caraças. Ok. E daqui... Uma porta aqui, mas que não me parece que vá abrir. Os caras querem mesmo... Ora bem. Vou ter que mandar um potezinho de fogo. Vou me deixar subir aqui. Ai, vamos embora mesmo. Vamos embora. Precisamos de fogo para passar. Depois ele disse bem. Precisamos de fogo para passar. Porque eu aqui... Eu aqui estou super disposto. Eu se passo ali... Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto, malta? Estou a ver. Estou a ver. Eu não sei se... Estou a ver. Bem, cansadinha de fogo para passar. Eu me mando... Estou a ver. Só tenho um pote destes. E agora, como é que eu faço? Ok, 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 é com calma, é passar com calma, ok, vamos embora, fecha a porta, não dá para passar? Estou ficando calma, eu tenho que ir mais rápido, sim, vai deixar vocês todos. O que é que temos aqui? Está fechada? Aqui, dá para fazer alguma coisa? Não, não dá para mexer em nada, ok, tudo bem. Temos uma escadinha cá em cima e temos uma porta deste lado, vamos ver o que é que esta porta nos dá. Ah, não, 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 ah, eu devia tirar, ah, não dá para voltar. É isso que às vezes tenho medo de entrar nas portas. Outra. Olha, vou reiniciar do ponto de controlo, deixa lá ver se... A volta para trás. Já na volta para trás, depois. Ora bem, então, aqui o que é que nós podemos fazer? Eu nem sei. Ele vai me ver, ele vai me ver depois. Ele vai me ver depois. Ele vai me ver depois. São tu a miúdo. São tu a miúdo. São tu a miúdo... São tu a miúdo. São tu a. Não viste nada? Tu não viste nada? Tu viste foi aí uma pedrada na meia de touba feito isto. Vamos embora Hugo, vamos embora, vamos embora, que isto começou para ficar frio, vamos embora. Um carrinho, tem aqui a porta, mais cinco peças, e agora como é que eu vou? Ok, vou avançar, vou tentar ir aqui este baú porque eu preciso. Baixar a tola, vamos embora. O que é que está aqui dentro? Ele consegue ouvir os rachos? Olha onde está-se ali. Há rachos escondendo dentro das basas. Talvez você pudesse lhe sair. Consigo, consigo. Consigo, acho eu, vamos ver. Espera aí, primeiro tenho que olhar para ele, acho... Aí está o que? Vamos agora, use-a-lo. Sim, eu vou abrir o seguro. Vamos lá, vamos isto. Consiga pela janela, consiga. Aí está, aí está, aí está, vamos embora. Este tem fogo, este tem fogo, este tem fogo. Este tem fogo, não dá, tem fogo, não dá. Mas os que não têm fogo vão levar a vida. E se consigo despachá-los a todos, mantém fogo. E se consigo despachá-los a todos, mantém fogo. E agora, mais, tem que estar mais. Aquilo ali tem fogo, não é? Este aqui tem fogo, ok. Então, não há mais fogo sem fogo. Não há mais sem fogo. Não há mais sem fogo. Consegui passar. Isto é giro, controlar os dados é giro. Olha lá. Já não consigo, já não consigo mais. Já não tenho mais. Isto é o resto é tudo com fogo. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado a essas... Estas são as peças. A ver se é agora, a ver se é agora Acho que não consigo entrar ali Se eu passar agora vamos ver Não tenho flechas Vamos ver, vamos ver O homem é que eu não sei, mas... O que eu sei agora? O que eu sei agora? Será que consigo entrar aqui? Não, não consigo O que é que eu sei agora? O que é que eu sei agora? E agora, como é que eu faço? Como é que eu faço isto? Vou juntar ali para a direita E aproveitar agora, não é? E aproveitar agora O que é que eu faço agora? Agora, eu posso ver Agora! Isso!! Vamos lá Vamos lá Não acredito que conseguimos O que é que está a fazer? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Estou trocada. Isto é pessoal Estes meus agora Mícia, você não vai! Não me importa, eu vou terminar isto Eu vou lidar com um filho também Você não vai me manter neste mundo Estou comente com o poder Estou perto de mim Hugo É que eu faço isto É que eu faço isto Eu vou destruir o seu sangue Eu sou a Lourdes E eu vou ser o seu executivo O que você está? Eu vou pedir para o seu deficiência Agora você saberá O que é que eu faço? O que? Não! Você está caído Isso é pessoal Você é meu agora Mícia, você vai! Não importa, eu vou terminar isto Eu vou lidar com o filho também Eu vou lidar com o filho também Eu não tenho medo de ser a criança Estar perto de mim Hugo O cara está aqui Não de noces esta vez Eu vou destruir o seu sangue 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 eu師jo Eu patei com uma flecha mas era uma flecha marada Mas era uma flecha marada A flecha bateu e partiu-se Não sei o que é que resta mais. Goste-me? Olá, espera aí. É goste. Oi, isto é capaz de ser bicho. As costas? O que é que tem as costas? Sim, eu vejo. Ai, as costas, ok. Então, o que é que não parta? O que é que foi que eu lhe mandei? Isto não foi. Não. Agora, eu não tenho aqui, será? Eu não tenho flechas. Nas costas. É nas costas que eu tenho que lhe bater. É nas costas que eu tenho que lhe bater. E, será que aqui há mais flechas? Não. Não há flechas. Como é que eu mato o gajo pelas costas? Ai, espera. Pode ser que está desde uma pedra? Se não dá, uma pedra não dá. Não há flechas. Ai, tirei-lhe, tirei-lhe, tirei-lhe. Ok. É ali que as flechas têm que entrar. Olha o outro. Olha o outro, olha o outro. Vai me dar a flecha. É isto? Não vai me dar a flecha? Eu vou te matar todos se eu quiser. Ui, e flechazinhas, não? Não dá? Não dá, não dá. Ui, espera. Mas este gajo... Como é que eu mato este gajo? Sem flechas Opa! 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 Já fui! Ok, vou tentar... Vou tentar perceber Esta gosma, será que ele? Espera se eu consigo... A gosma, a gosma, a gosma Aí está o quê? É isto mesmo, é a gosma Tem que ir apanhar a flecha A flecha, apanhar a flecha A flecha, a flecha A flecha... Olha, é isto mesmo, é isto mesmo Vamos embora Toma! Caiu da armadura Certo? E agora As costas Já foste-te Agora Ok, vou chatar Não, espera, espera Não, espera E agora Outro Eu vou te matar todos Se eu precisar Ah, foi Ah, foi Ok Estou longe de nós Ok, acho que consegui, acho que consegui Opa! Consegui, consegui Uh, uh, uh Amicia Você está bem? Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Vamos lá Ufa! Estava difícil Este vosso Amicia? Amicia? O que se passa com a Amicia, caraça? Não Está sangrado, mas está a perder sangue Ótimo! É ali Não comenta! Oh, que carassas Não largam os miedos Não estou bem Vai, vai ratos Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Deixe-o logo, rápido Vai ratos Está o quê? Vamos embora Não é que ele Não é que eles estão longe Vamos pela força dos ratos E e vamos lá Ai, ai, ai! O que é? Eu não fui para quem? O que os ratos estão fazendo? O que dizem isto? Estou-te a ver, estou-te a ver, estou-te a ver... Deixar a minha irmã em paz, pá! Estão todos os mesmos! Esses monstros! Eu não posso dar! Eu não estou-te a ver! Você não é o problema! Você destruiu a nossa cidade! Nós podemos dar-lhe-lhe! Estão a chutar perto de mim! Estou a chutar de você! Estou a chutar de você e a sua arma! Amicia, não! Eu tenho que chegar aos gajos antes que eles cheguem aos... Aos miúdos! Os ratos têm que chegar aos soldados antes que os soldados cheguem aos miúdos! Muito bem! Vamos a isto! Amicia? Amicia! Não! Ok, então pera-lhe! Não, deixe-a lá! Você não é o suficiente! O único primeiro é este! Controle! Juro! Este é o fim para você! Stop! Ou eu vou matar todos vocês! Eu não vou matar! Agora é este! Estou a chutar de qualquer pessoa! O que é o que é? A chutar de qualquer pessoa! Ele está em paz! A chutar de qualquer pessoa! A chutar de qualquer pessoa! A chutar de qualquer pessoa! O que é isso? A chutar de qualquer pessoa! Os gajos estão mesmo a querer chegar... Quanto mais perto eles estiverem, pior, portanto... Olha o outro, olha o outro... Ah, caraças, ah, caraças, ah, caraças... Rápido, 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 rápido... Stop, Hugo! O que está acontecendo? Ufa! Hugo? Hugo? O que está acontecendo? Vejo, os dois irmãos estão completamente chãofrados. Oh, oh! É lá! É lá! Hugo! Acorda, 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 vai começar a correr. Corre comida, corre comida! Para onde, para onde? Corre para onde? Oh, Lord... Já fui, já fui. We have to get out of here! O que aconteceu? Certo... O que aconteceu? O que aconteceu? Ah! O que aconteceu? Que perdeu o controlamento completamente. Ah, o meu caraças! E agora? Ai, ai... Desculpa, eu sinto! Ah, que sonho! Ai, eu não posso conseguir! E agora? Olha para isto! Ai, a boca amassas! Eu vou te atingir! Fique pronta! Sobe, sobe, sobe! Oh, não! Oh, não! Eu não posso! Eu não posso! Por favor! Eu estou tão rápido! Meu Deus! Míscia! Ah, a Míscia está toda arrebentada já! Míscia! Oh, não! Não, 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 não! Ui, e agora? Eia bem! Bem, malta! Este capítulo foi fortíssimo! Fogo! Capítulo 7, Malfeitores! Mas ficamos por aqui! Ficamos por aqui em Playtale Requiem de hoje! Não percam o próximo episódio! Porque nós também não! Uh, uh! Tchau! 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 Tchau!